Atenção pessoal do YouTube, Rancho Freire Vamos fazer aqui mais um resgatezinho De um animalzinho Que não parece Parece com cobra, mas não é cobra Parece com lagartixa, mas não é lagartixa Parece com... É meio esquisitinho aqui, mas ele caiu aqui num buraco Então a gente vai resgatar ele aqui Ele é assim, ele é com pedinho Tem umas pernazinhas bem pequenas Meu nome é Biba Diz que é Biba Biba, não sei nem como é o nome Mas eu sei que Que é um animal bonito A gente vai fazer um resgate aqui Pra ver se entra Zé, a louva tá por aí Pode ter veneno, ninguém sabe né Então tá aqui Rancho Freire Fazendo mais um resgatezinho aqui De um animalzinho Ele gosta de cair nos buraquinhos aqui Cuidado Zé Calma É Ele quis lhe morder Pronto Mordeu Tá na louva Mordeu na louva Não consegue não Passar o dente Quem sabe pode ter veneno né É meio perigoso Mas não passou pra mão não Então aqui ó O homem que resgatou aqui José Raimundo Nosso amigo Tá sempre aqui colaborando no Rancho Freire Então vou fazer aqui Uma filmagem Mostrar bem de perto E como o sol Tá atrapalhando aqui no celular Não dá pra ver bem Mas talvez Na filmagem melhore Então ela tem as perninhas Bem pequenina É um animalzinho lindo E é valente Tem os olhinhos Bem pequenininhos Ele tem a cabeça de cobra Mas não é cobra O rabo também é imitando O rabo é imitando uma cobra A cauda Então A gente vai procurar um lugar Que o ambiente dele é de pedra né Zé É Lugar de pedra A gente vai ver se a gente consegue Um lugarzinho de pedra Dá pra limpar um pouquinho Pra gente soltar ele Naquelas pedras ali Ver se a gente Dá um jeito de soltar ele No lugar que tem pedra Então tá aqui o Rancho Freire A gente vai procurar um lugarzinho Que tem pedra Aqui nosso Rancho Freire Mais um vídeo Agradeço os amigos e amigas Que querem escrever no meu canal E aqui é assim Aqui é uma maravilha O Rancho Freire é lindo É uma selvinha particular Aqui em primeiro lugar A natureza A gente não desmata Espero plantar uma fruteira Debaixo das árvores Então a gente vai ver se a gente Resgata agora o animalzinho Não resgatamos Vamos ver se a gente bota agora Num ambientezinho No local Ele Vê aí Zé Deixa eu dar uma filmadinha Vamos ver como é que ele entra Na pedra aí Esse já é o terceiro aqui Que a gente encontra Vamos ver Deixa eu filmar Zé Vai lá Zé Vamos ver ele entrar aí Só que ele aí Vamos ver É realmente ele entra na pedra mesmo Ele é lugar de pedra Já sumiu Então ele vai por ali Ele já se protegeu Então mais um animalzinho Protegido aqui no Rancho Freire Agradeço aí De coração a paciência De assistir o vídeo E muito obrigado Que a natureza Em primeiro lugar Rancho Freire Freire Trompete Se inscrever no meu canal Agradeço de coração Um abraço Fique com Deus Todos Então qualquer coisa aí Aqui no Rancho Freire Eu vou mostrar Para quem não conhece São coisas simples Mas Às vezes interessante Para quem não conhece Obrigado a todos Forte abraço E aí E aí E aí E aí Obrigado.